Todos nós fazemos parte do trânsito, seja como motoristas, pedestres, motociclistas ou ciclistas. Cada um de nós tem um importante papel a desempenhar para garantir a segurança de todos. Infelizmente, muitas vezes negligenciamos o nosso papel, resultando em acidentes trágicos e evitáveis. Mas a mudança começa em cada um de nós. Ao adotarmos hábitos conscientes, podemos transformar o trânsito em um ambiente mais seguro para todos. Vamos fazer a diferença juntos. Destacando um dos nossos principais valores, priorizamos a vida. Para nós, a segurança, o cuidado com as pessoas e o meio ambiente vem sempre em primeiro lugar. Portanto, em tudo que for fazer, no trabalho ou no trânsito, esteja sempre com o modo de segurança ativado. Junte-se a nós, nesta jornada para um trânsito mais seguro. Estamos iniciando a campanha de conscientização com o cuidado na utilização de veículos. E ao longo dos próximos meses, iremos compartilhar dicas e falaremos de temas importantes relacionados a este assunto. Juntos, vamos fazer do trânsito um lugar melhor para todos. Participe da campanha, confira todos os conteúdos que serão disponibilizados. Participe da campanha, confira todos os conteúdos que serão disponibilizados.